Bom gente, eu acho que deve estar todo mundo ainda meio na correria com os pós Black Friday e Cyber Monday. Espero que vocês tenham vendido bastante aí nessa data. Hoje a gente está aqui para falar um pouquinho de como é que a gente poderia utilizar esse momento pós esse grande evento que foi a Black Friday e como é que a gente pode tirar mais proveito de tudo que aconteceu. Tem uma coisa especial aqui na apresentação de hoje, que a gente acabou de liberar, através da nossa parceria com o e-commerce Brasil, um material que traz alguns insights sobre o que aconteceu nessa última Black Friday. Então fala bastante de comportamento, de geração de leads. Boa parte desse conteúdo eu vou apresentar aqui também para vocês, porque eu acho que o mais importante para a gente entender o que a gente pode fazer nesse momento pós Black Friday é entendendo um pouquinho do que aconteceu também durante a Black Friday e mostrando um pouco de estratégias que a gente pode fazer, baseado no que a gente aprendeu também no ano passado. Então, acho que a primeira coisa aqui é só me apresentar para quem ainda não me conhece. Eu sou o Ricardo, Ricardo Rodrigues. Eu sou co-fundador da Social Media. A gente é uma plataforma de automação de marketing humanizado. E minha especialidade é inteligência artificial. Então já trabalhei bastante com isso. Fui data scientist no Peixe Urbano. Dei aula no curso de ciência da computação na Embiú Morumbi. E já estive em alguns projetos bem malucos, científicos, tanto no Brasil quanto na França. Desde automóveis inteligentes até navegação de drones autônomos. E hoje eu estou aqui com vocês no e-commerce falando um pouquinho de como é que a gente pode também usar essa inteligência para gerar uma experiência melhor para os nossos consumidores do e-commerce. Bom, então eu vou começar aqui com esse estudo que a gente acabou de mostrar. Então ele é bem fresquinho. Quem assina a newsletter do e-commerce Brasil deve ter recebido. Mas não se preocupe se alguém não recebeu. Depois vocês podem pegar ou na nossa página ou no próprio e-commerce Brasil. Eles estão com alguns links lá fazendo destaque para esse conteúdo. Ele tem bastante números exclusivos e eu vou mostrar alguns para vocês. Bom, tudo o que eu vou falar agora foi coisas que a gente aprendeu e que a gente explorou dentro da base de dados da Social Miner. Então eu vou falar menos de tráfego pago e de estratégia de aquisição, de afiliação. E mais de como as marcas que trabalham com a Social Miner aproveitaram esse momento para gerar uma base de leads. Fazer com que esses leads interagissem com a marca, que a gente aprendesse sobre eles, entendesse o comportamento. E a partir disso a gente pudesse criar ações, campanhas que pudessem gerar mais vendas. Então, acho que a primeira coisa aqui que vai ser bastante importante depois para falar um pouquinho de pós Black Friday. É quem trabalhou geração de leads durante essa Black Friday. Então a gente tem alguns dados aqui interessantes. Se vocês olharem para o gráfico, a gente tem ali períodos anteriores e a taxa de cadastros. E durante a Black Friday, ou mês de novembro, aqui a gente acaba colocando o mês de novembro como um todo, qual é a taxa de cadastros. Então o mais interessante em observar aqui é que durante esse mês de novembro, além do nosso tráfego aumentar, a gente também aumenta a taxa de conversão de cadastros. Então é super interessante a gente começar a explorar isso, para que a gente possa trabalhar esses leads, não só na Black Friday, como pós, que é o assunto do webinar hoje. Então outra coisa que a gente observou aqui é que somente 6,2% da base que se cadastrou em novembro, comprou durante a Black Friday. Ou seja, 6,2% de todas as pessoas que se cadastraram com aquela marca no mês de novembro, comprou. Então esse número, apesar de ser um número interessante, ele tem dois lados. Então legal, essas pessoas que estão se cadastrando, elas compram de fato, mas tem uma outra oportunidade que é, e o que acontece com os outros 93%? E aí eu acho que é o grande benefício de quem se preocupou em trabalhar a geração de lead durante esse período, para que a gente possa aproveitar ele agora nesse período pós Black Friday, tanto com o fim de ano, Natal e Dezembro, quanto no período onde as vendas são mais baixas, acho que para o varejo mais tradicional, que são os meses de janeiro e fevereiro. E aí a dúvida é, mas será que esses leads compram mesmo? E aí a gente fez um, a gente resgatou aqui alguns dados da nossa base de dados, e a gente começou a olhar, então esse gráfico ele diz o seguinte, a gente pegou todo mundo que se cadastrou em novembro do ano passado, ou seja, na última Black Friday, na penúltima Black Friday do ano passado, e a gente ficou olhando para o comportamento dessas pessoas ao longo desse ano, está vendo? Então tem dezembro de 2015, janeiro de 2016, fevereiro, março, até setembro desse ano a gente fez essa análise. O que está em cinza, são pessoas que fizeram uma recompra, então é uma média ali, mais ou menos do percentual de todas as compras, quantas foram recompras, ou seja, as pessoas já tinham comprado, muitas delas na própria Black Friday, e a gente mostra que elas continuam comprando. O mais interessante é o que está em azul, que é o percentual ali de todas as vendas, que foram uma primeira compra. Então é uma ilusão a gente achar que as pessoas que estão entrando na Black Friday, tem que comprar só naquele momento. Se você está preocupado em criar uma relação com essas pessoas, significa que essa relação pode se estender após esse período. E aí se você tem uma forma de se comunicar com ela, você continua fazendo com que essas pessoas que não compraram também durante a Black Friday, possam engajar para frente. Então está vendo que em setembro, agosto, setembro ainda continuam tendo primeiros pedidos de pessoas que se cadastraram em novembro do ano passado. Então isso é super interessante, ou seja, as pessoas continuam comprando. Então a gente tem que ser um pouco mais calmo nesse momento de Black Friday, a gente quer que todo mundo converta, mas acho que isso aqui demonstra bastante a importância do lead, que é trabalhar, engajar essa base, fazer com que eles continuem comprando não só nesse período, mas depois desse período também. E acho que a taxa de recompra era sempre muito bem-vinda, mas é interessante a gente pensar que não foi investimento perdido para aquelas pessoas que não se cadastraram. Quando a gente olha que em setembro do outro ano ainda tem pessoas fazendo a sua primeira compra e se tornando de fato um comprador, um consumidor daquela marca. A gente fez um outro levantamento aqui sobre um pouco do comportamento desses leads. Então o gráfico aqui mostra o seguinte, em sextas-feiras normais, a gente pegou todas as empresas que trabalham no social matter e olhou para todos os consumidores delas e a gente viu o número de page views de produtos que eles visitavam. E a gente viu que em média, numa sexta-feira, as pessoas visitavam umas 13 páginas, mais ou menos, pessoas cadastradas. Quando a gente olhou para essa Black Friday, a gente viu que esse número subiu para 27, ou seja, ele aumentou em mais de 100% o número de páginas visitadas. Acho que isso pode parecer óbvio, mas acho que confirma aquele nosso sentimento de que muitas pessoas não estão preparadas para tomar a decisão rápida. Então elas ficam ali em busca da melhor promoção. É muito provável que isso seja um indício de que elas estão indo e voltando no seu e-commerce, ou seja, elas vão para outros e-commerces, elas vão para buscadores, elas vão para o Google, elas são impactadas por outras mídias e elas estão tomando a decisão. Então isso faz com que elas acessem mais páginas. nesse momento de Black Friday, porque elas estão ali com mais dificuldade para tomar a decisão, tem que ser uma decisão rápida, mas que faz com que elas também possam tentar descobrir novas coisas dentro do site. Aqui o Thiago está falando aqui, no caso da Black Friday, serviria como um chamariz, não só como uma onda de compra. É interessante o fato de que janeiro e fevereiro temos impostos mais altos e o carnaval. Sem dúvida, Thiago, esses meses são meses bem complicados. Então acho que é bem importante a gente ter uma cata na manga e aproveitar e ter um legado desse momento que a gente está agora, que é Black Friday e dezembro, para a gente continuar conversando com essas pessoas, mas você tem razão. Outro dado que a gente identificou aqui, que é o segundo ponto ali, a gente fez um cálculo de probabilidade de todo mundo que comprava e a gente encontrou uma correlação entre compras e o número de visitas. O número de page views, páginas visitadas. Quanto mais páginas essas pessoas visitavam, maior a chance que elas tinham de comprar. Isso é interessante, porque parece assim, nossa, se a pessoa não sabe o que ela quer e ela está visitando muitas páginas, será que ela não está mais confusa e por isso ela não vai comprar? Na Black Friday isso não acontece. As pessoas estão menos decididas, mas elas estão mais aptas a converter por conta do momento de descontos. Eu acho que é uma consolidação dessa data no Brasil. Eu acho que esse ano todo mundo teve uma surpresa boa, acho que os números são bons em geral, não sei como foi a experiência de vocês na Black Friday, mas em geral os números foram legais. Eu acho que isso mostra que, sim, as pessoas estão em dúvida, elas não sabem de fato o que elas querem, mas elas querem aproveitar esse momento para converter. E quanto mais páginas elas foram visitando, maior foi a probabilidade que elas tiveram de compra. Isso é só uma curiosidade, mas que eu acho que a gente pode utilizar até para outras estratégias de inteligência e começar a olhar para esse dado também. Uma pessoa está visitando muito um produto, como é que a gente pode interagir com ela? Acho que isso em geral acontece. A gente tem estratégias hoje aqui na Social Miner que olham para isso. Então, se uma pessoa está namorando muito um produto, será que a gente não precisa falar com ela? Será que a gente não pode ajudar ela a tomar essa decisão? Então, isso é mais um indício de que isso de fato acontece. Então, a frequência, ela reflete ali o engajamento da pessoa dentro do site. E aí, conversão. E aí, eu estou falando de vendas mesmo. Então, como eu estou falando só dessa base de leads, de pessoas que estavam cadastradas antes de fazer uma compra, e estar cadastrada não significa estar cadastrada pelo login da loja. Isso significa que ela fez algum tipo de opt-in para aquela marca falar com ela. Depois eu vou mostrar alguns exemplos aqui de plugins que a gente utiliza para isso. Mas a gente está falando de uma base que aquela marca tinha conquistado antes da Black Friday ou durante a Black Friday, mas de pessoas que compraram e estavam cadastradas previamente. O primeiro ponto aqui que a gente olhou é que 30% das vendas da Black Friday foram efetuadas por cadastros antigos. Esse é um dado bem interessante, porque eu acho que existe uma expectativa da Black Friday ser um momento para pessoas novas entrarem no seu site e descobrirem o seu site, ou seja, novos compradores. Mas a verdade, o que a gente identificou aqui é que muitas dessas pessoas já estavam, acho que, se preparando para fazer essa compra e se cadastrando. 30% é um número bastante razoável se a gente considerar que essas pessoas já estavam dentro dessa base e elas voltaram de fato para converter e que elas foram ativadas. Porque se você tem como falar com elas, ela já faz parte da sua base de dados. A gente consegue ter mais argumentos e mecanismos e canais para falar com ela do que simplesmente pagar a mídia para fazer com que ela volte para o seu site no dia onde provavelmente é a mídia mais cara do ano, que é a Black Friday, onde está todo mundo disputando um espacinho ali. Se a gente olhar para o gráfico, a gente fez três comparativos ali. De pessoas que se cadastraram antes de novembro, eu estou chamando de pré-Black Friday no mês de novembro, de antigos, esse período para trás, e de na Black Friday na própria sexta-feira. Então, esse gráfico mostra a taxa de conversão dessas pessoas de acordo com o momento em que elas se cadastraram. E mostra a importância que é e o quão importante foi nessas marcas terem gerado essa base de leads antes da Black Friday, porque elas puderam ativá-las. E aí, eu acho que outro dado interessante é que notem que no mês de novembro foi o mês onde a gente teve mais oportunidades de fazer cadastros, mas que se a gente deixasse só o dia da Black Friday para cadastrar novas pessoas, a gente estaria perdendo toda essa oportunidade de pré-Black Friday e leads antigos que a gente estava ativando ali quando a Black Friday iniciou. Então, acho que o resultado e a conclusão dessa análise é que as empresas que trabalharam essa base, que se preocuparam em não só vender por impulso, mas também transformar esses visitantes, especialmente no período prévio à Black Friday, elas se deram bem. Porque essas pessoas, elas de fato voltaram e de fato compraram. Então, é um número bem expressivo de base sendo engajada e convertendo. Bom, outro dado interessante é que de todas essas pessoas que estavam cadastradas nesse período de novembro, 38% delas estavam fazendo uma recompra. Então, de novo, essa base que a gente estava construindo para essas marcas, elas já tinham muitas pessoas que já tinham feito a primeira compra. E a gente toca muito nesse ponto aqui, porque eu acho que se você simplesmente espera a Black Friday para tentar convencer que a sua marca é boa, você está perdendo uma chance. Ou seja, se 38%, quase 40% das pessoas que estão comprando ali já tinham feito uma compra e elas estão voltando, isso é um sinal que elas estão satisfeitas com aquela marca e talvez você tenha que ter se provado menos para elas. Acho que talvez você tenha que ter feito menos esforço de falar olha, eu sou a marca X, óbvio, se você não é uma das grandes marcas e você já me conhece, então volta e converte comigo na Black Friday porque a gente já tem uma relação antes disso. Então, isso é um número também que nos deixa bastante entusiasmados com essa estratégia de trabalhar essa base de pessoas que você já tem na base e de fazer com que não só pessoas novas visitem o seu site e gerem leads, mas de fazer com que pessoas e compradores antigos voltem e recomprem nessa data. Então, isso é super importante. Acho que tem uma conta que pouca gente faz que é qual é o custo de aquisição e o custo de conversão depois em cima de um lead já adquirido. Se você já tem ele dentro da sua base, você está pagando menos para converter esse cara. Você não está precisando iniciar todo o seu processo de aquisição e de mídia paga para falar com uma pessoa que já está na sua base ou você poderia estar falando de alguma forma. Então, esse número é bem interessante. Bom, aí falando um pouquinho, eu vou mostrar um pouco mais sobre como são esses canais para vocês daqui a pouquinho. Mas aqui já dá um overview de que outros tipos de canais as marcas estavam usando durante a Black Friday e como esses canais se comportaram. Então, acho que ainda existe muita dúvida sobre que canais a gente pode usar. Acho que muitos e-commerces se apoiam bastante no e-mail e com razão. Acho que o e-mail é uma grande fonte de conversão. Mas acho que a gente está num momento em que as empresas já começam a explorar outros canais. São canais que a gente trabalha aqui na Social Miner, que a gente foi planeiro. E que já começam a apresentar resultados interessantes. Aí, só antes de falar do canal, acho que é legal quando a gente está falando de e-mail, comparando com outros canais para se comunicar com os nossos consumidores, a gente olhar para como é que esses canais já estão muito saturados ou não. Então, uma pesquisa do MailChimp, ela revelou que uma pessoa recebe em média 416 e-mails por mês, onde a metade desses e-mails são de e-mail marketing. São de algum tipo de loja oferecendo alguma coisa para ele comprar. Então, imagine isso na Black Friday. Esse dado é um dado média anual. Ele não estava olhando só para esse período. Imagine o que aconteceu com a caixa de entrada das pessoas durante a Black Friday. Então, e-mail é um canal muito legal. Ele vai ter uma taxa importante e um volume importante de vendas. Mas também é legal a gente começar a pensar e a entender como outros canais poderiam complementar o e-mail, que pode, em alguns momentos, estar muito saturado. Eu coloquei dois outros canais aqui, além do e-mail. Então, a taxa média do e-mail é de 2%. São dados do MailChimp, não dados da Social Miner. Mas os dados da Social Miner aqui são os dados do Push Chrome. Não sei se vocês já viram esse canal funcionar. Ele é uma notificação que funciona no navegador Chrome, tanto no computador, quanto nos smartphones Android, por enquanto. Então, é um canal que a gente já vem explorando aqui com as nossas marcas. E que já começaram a atingir uma taxa super interessante de conversão. Então, aqui a gente conseguiu atingir uma taxa de vendas por esse canal de 4,65%. Ou seja, só para pessoas que deram um opt-in para esse Chrome e que puderam ser ativadas durante a Black Friday. Outro canal que a gente utilizou foram as notificações no Facebook. Ele está aqui como notificação, na última barrinha aqui do gráfico. As notificações do Facebook são notificações naquele globinho. Não é um canal de mídia paga. Mas é um canal que depende de um opt-in do consumidor também com o login social. Então, sabe aquele connect com o Facebook? Também vou mostrar daqui a pouquinho alguns exemplos. Mas, uma vez que a sua marca utiliza o login social, ou algum plugin que utiliza, que na Social Miner a gente tem plugins de cadastro para fazer isso, com o login social, a gente tem a permissão para falar com esses consumidores através da notificação no Facebook. E a gente chegou a atingir aqui a taxa de conversão de até 11%. Quando a gente olha para esses números, eles são muito mais altos do que o canal do e-mail, provavelmente muito mais altos do que os canais de mídia paga, mídia programática. Mas acho que é importante ressaltar que quando a gente está com taxas altas de conversão, não é o mérito apenas do canal, é o mérito da estratégia que você está aplicando. Então, obviamente, a gente tem que dosar como esses canais estão interagindo com as pessoas para que ele não se torne o novo spam, para que ele não seja o novo e-mail marketing e que você tenha 416 pushes e notificações enchendo a sua tela durante o mês. Então, dentro desses números, não está aqui nesse slide, mas a gente aplicou bastante inteligência para que esses canais fossem usados somente para pessoas que tinham algum tipo de intenção de compra ou que aqueles produtos fossem mais relevantes com eles, para aquelas pessoas. Então, sempre foi uma coisa mais direcionada, segmentada, inteligente e automatizada para que a gente conseguisse fazer com que todo mundo recebesse um canal diferente, a experiência também refletisse, que fosse uma experiência diferente. Bom, e aí para fechar o estudo aqui, eu acho que é legal a gente falar no que é a herança da Black Friday e o que é o gancho que eu quero deixar para a gente continuar falando agora de algumas ideias e estratégias que vocês poderiam utilizar nesse período ainda de fim de ano. De novo, eu tenho uma comparação aqui de um gráfico que mostra todos os leads que foram gerados em novembro do ano passado e aqui eu não estou olhando para a primeira compra ou a segunda compra, eu estou olhando para engajamento e vendas. Então, em azul está campanhas, que são algum tipo de comunicação que as pessoas receberam e em verde estão as compras, os pedidos que elas realizaram. Então, é natural que em novembro a gente tenha uma taxa muito boa de engajamento e de compra com as pessoas que se cadastraram naquele mês, mas após esse período, essas pessoas, se você continuar engajando, se você continuar conversando com elas de forma inteligente, de forma humanizada, que é um pouco do que a gente vai falar logo mais, a gente consegue fazer com que essas pessoas retornem no site e continuem comprando. E aí, o mais interessante é que quando a gente chega ali mais ou menos por setembro, se eu somar todos os pedidos que eu fiz desde dezembro até setembro, esse número de pedidos já é maior do que o número de pedidos na própria Black Friday. Então, acho que é um ponto para a gente se alertar. Quando a gente estiver calculando o ROI, vamos calcular o ROI olhando para como esse investimento que a gente aplicou no mês de novembro continua dando frutos, não simplesmente congelar aquele mês e simplesmente olhar para as vendas que aquelas pessoas fizeram. Essas pessoas continuam engajando. Então, vamos dar uma chance para elas comprarem depois e se vocês tiverem a oportunidade, meçam isso e comecem a olhar para esses números também. como é que o resultado de uma pessoa que se cadastrou hoje continua acontecendo depois. Bom, eu acho que eu fechei aqui o estudo, depois vocês podem pegar mais detalhes, tem um estudo completo. Vocês podem visitar a nossa fanpage no Facebook e a gente deve postar alguma coisa em breve sobre o material. Ele está bem mais detalhado do que o que eu apresentei aqui para vocês. mas eu acho que ele serviu para nos dar bastante insights. Eu acho que número é sempre uma coisa legal, pesquisa é sempre uma coisa legal, mas na prática, o que eu faço com isso? Então, ah, Ricardo, bacana, você me mostrou um monte de coisa, mas, cara, você não está me ajudando de fato a criar nenhuma campanha e nem pensar em estratégias. Então, a partir de agora eu vou mostrar um pouquinho de algumas metodologias que a gente usa na social manager, que os nossos clientes usam e dar algumas ideias para vocês de como é que vocês poderiam aplicar de fato um pouco desses conceitos e usar um pouco desses insights da pesquisa na prática. Não sei se vocês já ouviram falar de people marketing. Isso é um mindset, é uma metodologia que a social manager está trazendo para o mercado que basicamente quer que nós, profissionais de marketing, especialmente os do e-commerce, comecem a olhar para as pessoas que existem atrás de cada número, atrás de cada usuário. E a gente faça uma estratégia focada em pessoas e que nossas campanhas sejam muito mais humanizadas. Uma das premissas que a gente adota aqui quando a gente vai trabalhar com alguns dos nossos clientes é que a gente talvez devesse parar de pensar na campanha como ela é vista hoje e começar a pensar mais em histórias. Então, como é que eu penso no objetivo do meu cliente e não só no meu objetivo que é fazer aquela venda. Então, eu fiz um comparativo aqui que é mais ou menos um depara do que seria uma campanha tradicional, como é que o profissional de marketing está acostumado a pensar em uma campanha e como é que isso seria se a gente estivesse pensando em histórias. Então, por exemplo, quando a gente está pensando em campanhas, o objetivo é resolver o problema da empresa. Em histórias, o objetivo é resolver o problema da pessoa. Então, a gente está trocando esse ponto de vista. A gente está olhando com os olhos agora do consumidor. Na campanha, o foco é em números. Óbvio que eu tenho que focar em números. Eu quero vender. Mas na histórias, o foco é em pessoas. E o número vai ser uma consequência disso. Na campanha, o objetivo é a venda. Na história, o objetivo é a experiência. Então, pense que para a gente vender é importante. Mas será que comprar, simplesmente por comprar, é o objetivo das pessoas? Provavelmente não. Elas querem alguma coisa com os produtos e com os serviços que a gente está oferecendo. Na campanha, a comunicação é padronizada. Nas histórias, ela tem foco em humanização. Então, a nossa comunicação é mais humana. A comunicação é humanizada. Nas campanhas, o time de marketing é quem define o contexto. Então, quando a gente está olhando para a Black Friday, a gente obviamente tem uma série de coisas que a gente quer vender. Quando a gente está pensando em histórias, a gente pode pensar um pouco diferente. Será o que as pessoas gostariam de receber? Então, o contexto é o contexto da pessoa. E não o que a gente quer desovar do nosso estoque, o que a gente quer vender naquele mês. Então, é a gente olhar um pouquinho para o contexto de cada pessoa. Para materializar isso um pouquinho, pense no seguinte. Imagine que uma campanha é alguma coisa do tipo, tênis com 20% de desconto. Aproveite. Acho que isso é bastante convencional. Então, a gente usou bastante, inclusive, isso provavelmente na Black Friday, onde a gente tem bastante desconto. Então, a gente pode falar disso. Uma história é um pouco diferente. Eu poderia falar, Marcelo, este é para você voltar a correr. Vocês conseguem perceber a diferença de percepção da mensagem quando você fala com uma história e você fala em correr? Você pensa no objetivo do Marcelo, não simplesmente em vender o tênis? Isso muda muito a percepção dos consumidores com aquela mensagem. Então, uma estratégia que a gente usou em alguns clientes aqui também, em algum momento, era desconstruir um pouco do que todo mundo está falando na Black Friday. Então, está todo mundo falando de desconto. Talvez não falar de desconto, ou falar menos de desconto, ou incluir outros elementos nessa mensagem, que não seja só o desconto, possa ser um diferencial. Aliás, isso é sempre um diferencial. Eu acho que está todo mundo muito acostumado com retargeting e com campanhas que focam muito no desconto e no valor. Mas, às vezes, o valor mais importante para a pessoa pode estar no que ela tem como objetivo, que é voltar a correr e não simplesmente comprar um tênis. E aí, para materializar um pouco mais ainda, e aproveitando esse exemplo do tênis, eu criei uma história aqui que eu vou mostrar passo a passo de como é que a gente poderia engajar o Marcelo para comprar, sair da preguiça e finalmente comprar o tênis que ele precisa. E como é que a gente poderia, na prática, criar ações e campanhas que pudessem entregar um valor maior para ele e, obviamente, que isso refletisse em vendas para a gente. Então, o primeiro desafio é identificar usuários. Então, pense que quem já identificou os usuários durante a Black Friday, super legal. Você tem uma oportunidade gigante agora para explorar esses leads nesse momento, nesse momento de fim de ano e no próximo ano, no início do próximo ano. Mas, quem não fez ainda, começa a fazer agora. Ainda dá tempo, né? A gente ainda tem um bom período de compras por consequência do fim de ano. E acho que ele também é um bom período para a gente gerar leads. Então, o primeiro desafio aqui, já que a gente quer falar com pessoas, é identificar quem são essas pessoas. A gente tem que transformar esses cookies aí, esses números, em pessoas de fato. Então, um exemplo. Imagine que o Marcelo está lá, ele está visitando uma página de um tênis e ele está indo embora daquela página. Será que eu já não consigo colocar aqui, nesse momento, alguma proposta, algum benefício para que o Marcelo se torne um lead da minha base? E note que ao invés de eu esperar que ele se cadastre pela newsletter ou de esperar que ele faça o cadastro da minha loja, a gente está fazendo uma intervenção um pouco diferente. Eu acho que isso não é novidade. Todo mundo já conhece esse formato, que é um formato de saída. Aqui na Social Miner a gente chama de Social Bounce, que é um lightbox com intenção de saída. Então, quando a pessoa está deixando o site, a gente pode falar com ela e oferecer algum benefício. Eu acho que o importante aqui é a gente já começar a contextualizar. Então, se o Marcelo está em uma página de tênis de corrida, vamos colocar elementos aqui que falem sobre isso. e que possam chamar a atenção do Marcelo para o contexto dele. Se fosse uma página de panelas, eu poderia falar sobre cozinha. Óbvio que eu posso ter desconto. O desconto sempre vai ser um bom aliado para você conseguir cadastros. Mas você pode deixar essa mensagem um pouco mais atrativa também, já indicando o contexto. Imagina que o Marcelo não queria definir naquele momento a compra mesmo. A gente já viu a quantidade de vezes que as pessoas visitam páginas. ou seja, elas provavelmente vão sair do seu site e vão visitar seus concorrentes para tentar entender qual o melhor preço, qual a melhor forma de pagamento e coisas do tipo. Elas vão comparar. Então, vamos aproveitar esse momento para ter a chance de falar com o Marcelo de novo. E aí, notem que aqui a gente está já estimulando com que esse cadastro aconteça através do social login. Lembra que eu falei das notificações do Facebook naquele globinho? Isso acontece uma vez que as pessoas dão esse tipo de permissão para o seu aplicativo de login com o Facebook. Então, além de você, do Marcelo, ter topado aqui se cadastrar com você, além do e-mail, que é uma coisa super importante e que todo mundo já valoriza no e-commerce, a gente vai ter alguns outros elementos, como o nome, a foto do Marcelo, faixa etária, se é homem, se é mulher. Em alguns casos, a gente pode pedir a cidade, coisas do tipo. Então, de fato, agora a gente criou um ponto de conexão com o Marcelo. O Marcelo deixou de ser simplesmente um usuário anônimo, um visitante, e se transformou num lead. Então, tudo que eu estava falando lá sobre estratégias de lead, muitos deles vieram através de canais como esse. Hoje a gente tem 10 milhões de leads na nossa base que foram gerados para os nossos clientes, e muitos desses leads acabam se conectando por plugins como esse daqui, o social bounce. O segundo momento aqui é entender o interesse das pessoas. Então, não adianta nada identificar o Marcelo e pegar o e-mail dele e disparar o e-mail como se fosse o e-mail para toda a base. Então, acho que um dos nossos grandes desafios durante a Black Friday, e acho que uma grande oportunidade pós-Black Friday, é a gente ter entendido um pouquinho do que a gente... entender um pouquinho dos interesses das pessoas que cadastraram nesse momento de Black Friday, e continuar falando com essas pessoas de acordo com o interesse delas. Como é que a gente pode fazer isso? Acho que o primeiro desafio aqui, de novo, é deixar de ser um cook, fazer com que o Marcelo deixe de ser um cook, e a gente começa a entender de fato quem é ele como pessoa. E a gente tem duas estratégias aqui. E aí, fiquem à vontade se vocês tiverem outras e tal, que eu acho que não é uma coisa muito limitada não. Aqui a gente usa o perfil social, que dá o nome, se é homem ou se é mulher, a faixa etária, onde que o Marcelo vive, coisas do tipo. São perfis demográficos e do perfil social. Nada demais, eu não estou perguntando para o Marcelo, não estou pedindo autorização para olhar o que o Marcelo escreve na timeline do Facebook dele. Mas é legal que a gente tenha alguns dados que já venham pré-cadastrados do Facebook, que garante que ele de fato é o Marcelo, que já tem uma preocupação em não ter usuários falsos e coisas do tipo. Então é legal, validei. Do outro lado, a gente também tem que entender interesse. E para isso, uma boa arma e uma boa estratégia é utilizar o comportamento das pessoas dentro do seu site. Então também existem ferramentas de comportamento, de behavior targeting. A social media tem a própria tecnologia, que já combina com o perfil social. E olha para o que o Marcelo estava fazendo dentro do seu site. Então eu sei que o Marcelo estava buscando por tênis de corridas. Eu sei se o Marcelo já comprou ou não. Eu sei quando foi a última vez que o Marcelo entrou. Eu sei qual é a frequência de visitas e quais produtos ele está visitando. E isso é um dado super importante para a gente inferir interesse. Se você quer saber, eu acho que uma premissa que a gente validou muito no começo, que é legal compartilhar com vocês, é que assim, é legal a gente ver algumas páginas de cadastro de lead perguntando pelo que as pessoas se interessam. Legal você fazer isso, mas a verdade é que as pessoas não sabem de fato o que elas querem. Então se você perguntar sobre o que elas querem receber, talvez elas coloquem tudo. E colocar tudo não é uma oportunidade legal. Na verdade significa que a percepção que ela vai ter depois quando você mandar alguma coisa, que vai ser tudo, vai ser que você está mandando spam para ela. Então quando a gente não pergunta, mas observa, a gente consegue inferir muitas coisas. Por exemplo, eu não preciso perguntar para o Marcelo se ele é pai, desde que ele esteja vendo fraldas descartáveis. E isso já abre um precedente para eu poder falar com ele sobre aquilo. Por mais que eu tenha que tomar cuidado, porque eu não tenho certeza se ele é pai ou não, eu sei que ele está olhando para aquele tipo de produto. Então eu posso iniciar uma conversa com ele, entendendo que ele tem uma necessidade, que ele quer resolver um problema, que ele quer comprar fraldas para uma criança. Então a gente não precisa perguntar tudo. E esse comportamento, esses logs de navegação, o que ele está fazendo dentro do meu site, é uma ferramenta muito legal para a gente entender sobre o que eu poderia falar com cada uma dessas pessoas. O terceiro ponto aqui é criar um diálogo autêntico. Então, eu já sei quem é o Marcelo, eu já tenho alguns canais que eu poderia falar com ele. Então aqui eu teria um e-mail ou a notificação no Facebook. Eu já entendi que ele estava olhando para tênis de corrida, e agora eu preciso de fato falar com ele. Só que isso precisa ser autêntico, eu preciso me destacar. A gente está no fim de ano, a gente tem Natal, a gente está na Black Friday, todo mundo quer falar com o Marcelo, como é que eu posso falar com ele de uma forma diferente? Então, acho que aqui é onde a gente pode aplicar o máximo de inteligência possível. Eu estou dando o exemplo aqui da Social Miner, pensando que você tem que ter algum tipo de ferramenta, não necessariamente precisa ser a Social Miner, mas que possibilite que você faça uma segmentação, possibilite que você possa entregar em canais de acordo com o interesse das pessoas. Então, imagine aqui essa inteligência da Social Miner hoje, que identifica que o Marcelo tem uma necessidade, que é diferente da Joana, que é diferente do Felipe, e que automaticamente eles possam receber conteúdos diferentes de acordo com o seu interesse, de acordo com a sua navegação, e de acordo com os seus opt-ins e canais que eles mais exploram. Então, a Joana poderia receber um push no celular, enquanto o Marcelo está recebendo uma notificação do Facebook, enquanto o Felipe está recebendo um e-mail de acordo com o interesse deles e produtos que têm a ver com o contexto de navegação e esse combinado de inteligência que a gente conseguiu entender sobre eles. Se você não usa alguma plataforma de automação, de inteligência, o que você pode fazer no primeiro momento é começar a segmentar. Já existem ferramentas que você consegue olhar para a sua base e entender. Será que essa pessoa tem interesse nisso? Por exemplo, um dado bem cru e que provavelmente muitas pessoas têm dentro de casa e nunca exploraram. Você já parou para olhar quem já consumiu algum determinado tipo de categoria? Então, você sabe quando uma pessoa comprou, que produtos ela comprou. Se você for na sua base de dados, ou você tiver alguma forma de extrair essas informações, você já consegue colocar essas pessoas em algum grupo de interesse e começar a entregar conteúdos que de fato façam sentido. O ponto é, como é que eu deixo isso com um toque mais humano? Porque segmentação a gente já consegue fazer. Tem um monte de ferramentas legais. O Facebook e o Google são incríveis para isso. A gente pode criar segmentações lá que a gente nunca imaginou que a gente pudesse fazer um dia. Desde retargeting, até lookalike, até custom audiences, até entender se uma pessoa tem interesse em viajar, mesmo que ela não tenha dito isso. O Facebook consegue entender. O ponto é, se eu só segmentar e não entregar uma mensagem que seja humana, que seja diferente, essa pessoa não vai ter uma percepção de todo o esforço que você fez. Ela simplesmente vai achar que você está mandando um spam para ela. Então, imagina que, por exemplo, ao invés do Marcelo receber um 20% off no tênis de corrida, ele recebesse alguma coisa. Marcelo, prepare-se para uma corrida na Lagoa. Se ele mora no Rio de Janeiro, então eu coloco a Lagoa sabendo que faz parte do contexto dele. Eu sei que ele gosta de corrida, então eu estou apelando para o contexto dele e o objetivo, que é de uma pessoa que está buscando um tênis para correr. E vocês conseguem imaginar a percepção que ele vai ter dessa mensagem versus um banner correndo na lateral do Facebook? Com certeza vai ser uma percepção de que isso não é publicidade. E é isso que a gente quer causar. É uma desconstrução da publicidade como ela é feita hoje. Será que se a gente inverter um pouco esse papel e a gente falar num tom de diálogo, se a gente falar pensando no objetivo das pessoas, a gente não consegue criar uma experiência melhor? E essa experiência com certeza vai refletir nas nossas faixas de conversão, que eu já mostro para vocês já já. E aí, finalmente, acho que uma vez que essas setas ali indicam que esse é um processo contínuo. Então, você pode entender o interesse e enviar uma comunicação, mas ele não converteu ainda. Ele pode receber alguma outra comunicação, entende mais o interesse, porque ele navegou um pouco mais no site. Então, conheço um pouco mais sobre o Marcelo agora. E isso vira um ciclo. Até que em algum momento ele converte. Lembra, só para a gente entender como isso faz sentido, né? Lembra quando eu mostrei o gráfico que a gente conectou pessoas em novembro do ano passado? Em setembro deste ano elas ainda estavam comprando? Então, pode ser que elas estejam nesse loop aí, né? Elas estejam dentro desse ciclo de que visitam o site, recebem algum tipo de comunicação, voltam para o site, descobrem novas coisas, a gente entende mais sobre elas, fala de novo. E aí, em algum momento ela converte. Então, se a gente for paciente, a gente consegue ajudar essas pessoas no processo de tomada de decisão, né? Que eu acho que é o nosso papel. O nosso papel não é só vender. É convencer que a nossa marca é a melhor para elas comprarem. É convencer que elas estão seguras comprando com a gente. Criar mecanismos que façam elas se sentirem especiais com aquilo. E que tudo bem se ela não comprar agora. Óbvio que eu quero que ela compre agora. Eu vou fazer o máximo para que ela compre agora. Mas pensar que a grande maioria não vai comprar agora. Então, se você parar para olhar sua Analytics agora, você vai ver que você converte menos de 3% com certeza. Então, você tem 97% dos visitantes que você deveria estar pensando neles e ajudando eles nesse processo, nesse ciclo, para que eles comprem em algum momento. Bom, o fim dessa história é que o Marcelo está de volta às pistas, né? Por que eu contei essa história para vocês? Eu acho que isso tem bastante a ver com o conceito que a gente chama de Storytelling. Que é como é que a gente conta uma história. Quando a gente está pensando em histórias versus campanhas lá, que é aquilo que eu provoquei aqui um pouquinho no começo. É basicamente a gente pensar nesse fluxo, né? Se uma pessoa está querendo voltar a correr, como é que eu posso pensar nessa jornada dela até conseguir o tênis? E pós esse período, inclusive, né? Será que ela está feliz correndo? E eu posso criar uma experiência ainda mais incrível pós compra, né? Pós venda ali. Então, a gente usa esse conceito de Storytelling para demonstrar como isso poderia acontecer. Mas é para a gente, de fato, se forçar a pensar com a cabeça do consumidor. Mas a gente sabe que não é só de engajamento que a gente vive. Que a gente vive de conversão. Então, como é que esses números refletem em conversão? Então, tem alguns cases aqui só para vocês entenderem de algumas empresas que já fazem isso. Que são clientes da Social Media. E que tem resultados bastante interessantes com o People Marketing. Que eu acho que a proposta não é só te ajudar a vender, mas vender melhor. De forma mais inteligente. Então, por exemplo, fábrica de monstros. Eles conseguiram atingir uma taxa de conversão de notificações de 30% de CTR. Então, comparado com outros canais que ficam ali em até 2%, um pouco mais de 2%. Então, isso foi um reflexo da comunicação humanizada que eles fizeram. Eles tinham uma persona lá que eles usavam no e-commerce. Que é a figura do Léo Strondo. Depois vocês podem verificar. E que eles exploravam bastante. Entrem no site lá da Social Miner. Não sei se tem um case lá, mas depois a gente pode compartilhar com vocês também esse case. Outra época com os médicos, que é do grupo Magazine Luiza. Então, eles tiveram uma taxa de conversão média de 6% com a Social Miner versus 1.5% de mercado com outros canais. Ou seja, de novo. Se eu estou convertendo 6%, não é que eu estou convertendo 6% de todo o meu tráfego. Eu estou convertendo 6% daquele grupo de pessoas que se cadastraram e que eu estou de alguma forma entregando algo que é relevante para eles. Ou seja, eu não estou explorando a base, fazendo comunicação e campanha em massa. Eu estou pensando em como é que eu posso, de fato, entregar o que é relevante para as pessoas no momento em que for oportuno. Porque eu quero economizar aquela encheção de saco e diminuir a taxa de churn, diminuir as pessoas que te colocam no spam. E que você perde o chance de falar com elas, simplesmente porque a gente queria que elas soubessem de tudo. E em algum momento elas encheam o saco disso. Outra coisa legal também, a gente começa a mostrar aqui na própria época com os médicos também. Que conforme a gente vai crescendo essa base, então eu coloquei aqui uma análise bimestral. De bimestre a bimestre. Essa base de pessoas que a gente... Cadastro vai trabalhando, ela vai aumentando. E as nossas taxas de recompra com essas pessoas também. Então, acho que é um super desafio. Não sei como é que é a taxa de recompra no e-commerce de vocês. Mas eu acho que a recompra é uma super validação de um cliente satisfeito. Se ele está voltando e está comprando, acho que agora, de fato, a gente pode chamar ele de um cliente fidelizado. E acho que tem um objetivo, todas as marcas têm um objetivo de fazer com que isso aconteça. Porque você está diminuindo o custo. Você está falando com uma base que já é sua e que você provavelmente conhece mais do que as mídias pagas. Bom, outro case aqui da CFOHAR. Esse case também está no nosso site. Então, se vocês entrarem lá, vocês vão conseguir ler com mais detalhes. Mas a gente fez essa análise da Black Friday deles desde o ano passado até esse ano. mostrando essa importância e como é que eles estão ativando essa base ao longo do tempo. Então, todos os dias é um dia novo para cadastrar pessoas. Mas a gente mostra que engajamento é igual um ROI maior se você estiver olhando para o resultado. Não só naquele mês, mas como o esforço que você está fazendo para gerar um lead, para criar uma comunicação humana, ela reflete ao longo dos meses no ano. Não só naquele mês daquela campanha pontual. E acho que isso também tem a ver com a importância de você fazer um trabalho dia a dia. A gente brinca aqui na Social Media que não importa se é Black Friday ou se é dia da árvore. A gente tem que estar engajando os nossos consumidores todos os dias. Então, você tem que ter inteligência. Você tem que estar preocupado em entregar uma experiência única para a pessoa. Por mais que ela está lá para comprar aquele produto que você subestima, que é um produto que talvez não se importe muito. Mas ela tem que receber algo que seja especial para ela. E se a gente faz isso todos os dias, quando a gente soma o resultado disso, ele é tão importante quanto datas comemorativas. Então, acho que a gente ainda está no momento sazonal. A gente ainda tem em dezembro para explorar, que é super legal. Mas eu acho que a gente tem que pensar que em janeiro, em fevereiro, a gente tem momentos de baixa, que a gente tem que pensar no dia a dia. Não só pontualmente em campanhas que estejam de acordo com alguma coisa sazonal. Bom, legal que a gente já entendeu aqui. Eu não sei se para vocês eu consegui passar esse sentimento de que construir uma base é importante. Quem construiu na Black Friday vai conseguir aproveitá-la agora. E quem construir agora também vai conseguir aproveitar em janeiro, fevereiro e ao longo do ano. Então, isso é um legado, é uma herança que a gente tem dessas grandes datas para gerar uma base de pessoas que não compraram naquele momento, mas que a gente quer ter a chance de falar com elas. Mas como é que eu faço para engajar? Então, aqui, eu coloquei alguns exemplos aqui que têm pouco a ver com o comportamento do consumidor. Então, algumas dicas. Vá além dos e-mails. Então, acho que mais do que entender que eu sou o Ricardo e que meu e-mail é o e-mail X, é entender um pouco mais sobre mim. Se você tiver ferramentas que possibilitem fazer isso, se você tiver um CRM que te atenda nessa parte de segmentação, de inteligência, utilize. Isso vai fazer muita diferença na forma como você vai impactar. Então, desde o momento que o Ricardo visita o seu site, tentar fazer com que ele se cadastre, identificar quem é o Ricardo e entender que ele visitou smartphones e aproveitar essa oportunidade para falar com ele de forma oportuna. A gente já tem um pouco disso com o retargeting. A diferença do que eu estou propondo aqui é que esse usuário deveria ser seu. Se ele está pré-disposto, se ele gosta da sua marca, por que você não faz um esforço para que ele faça parte da sua base? E que você possa falar com ele por canais que não são mídias pagas. A mídia paga é muito legal e ela vai te trazer um monte de visitantes. Só que a gente sabe que a grande parte deles não vai comprar naquele momento. Então, como é que a gente faz uma combinação perfeita ali de gera bastante tráfego, uma parcela vai comprar, ótimo, mas uma parcela está indecisa. E essa parcela está indecisa ou que não está interessada naquele momento, a gente tenta uma chance com ela. Então, vamos tentar fazer com que a visita do Ricardo se transforme em um cadastro do Ricardo. E que esse cadastro do Ricardo permita que eu possa entender mais sobre o que ele gosta e saber que eu posso falar com ele sobre smartphone, porque ele visitou essa categoria ou esse produto. Outro ponto é construir essa base de pessoas. Então, está aqui um exemplo, já um exemplo até adaptado para esse nosso período de Natal. Então, explore esses momentos sazonais com esse senso de urgência. Acho que a Black Friday tem um ponto muito interessante para ser explorado, que é, lembra que eu mostrei que existe uma predisposição maior para as pessoas cadastrarem? Mesmo com um volume maior, normalmente, quando a gente tem mais volume, a gente tem taxa de conversão menor, né? Na Black Friday foi o contrário. A gente tem mais volume e mais pessoas cadastrando. Ou seja, as pessoas estão tanto com a vontade de comprar ou aguardando aquele momento para comprar, que elas estão predispostas a se cadastrarem. Então, você pode aproveitar esses momentos, gerar um pouco de senso de urgência, de, olha, você está falando de Natal? A gente sabe que Natal é uma correria, né? Então, que muita gente compra, que não dá tempo de chegar. Então, por que a gente não começa a falar agora sobre isso? Por que a gente não começa a falar agora que se as pessoas puderem comprar e ter algum benefício para comprar agora, ela pode receber o presente dela ou o presente que ela vai dar para a família com tranquilidade, sem correria. Então, não existe fórmula mágica, existe experimentação, né? A gente tentar criar textos que sejam criativos, que estejam no contexto ou do momento ou do perfil de navegação. Então, se a pessoa está em uma página de maquiagem, vamos falar com ela sobre maquiagem. Vamos pensar por que uma pessoa quer se maquiar e vamos tentar usar esse contexto para engajá-la. E se tiver um cupom de desconto, lindo! Essa vai ser, sem dúvida, a melhor forma de cadastrar pessoas e considerem isso como um custo de aquisição, tá? Se você olhar para essa pessoa comprando ao longo desse tempo, que nem eu mostrei naqueles gráficos, se você calcular um ROI dessa forma, a gente vai conseguir identificar que, sim, esse cupom se paga ao longo do tempo, desde que você já inclua isso na sua conta ali de ROI e entenda isso como custo de aquisição e geração de leads. Use canais inovadores. Então, eu comentei sobre a notificação no Facebook. Então, eu poderia falar Oi, Ricardo! Está todo mundo de olho nesse smartphone e vem ver por quê. Então, explore canais que ainda não estão massificados e que a gente espera que não se tornem canais de massa, que eles sejam mais inteligentes. Então, a gente tem uma proposta aqui na social media de trabalhar para que o mercado use esses canais de forma um pouco mais moderada e de forma inteligente, né? Porque a gente entende que você não manda uma mensagem sem personalização porque você não quer. É porque é difícil mesmo. Você precisa ter inteligência. Você não consegue mandar mil mensagens e uma mensagem diferente para cada pessoa. Você não tem braço para isso. Então, aplicar inteligência, usar ferramentas, vai permitir que você use esses canais inovadores de uma forma inteligente e que as pessoas não te marquem como spam e que a gente não banalize esses novos canais que eu já mostrei ali que tem uma taxa de conversões tanto de CTR quanto de vendas bastante expressivas. Você pode usar também intervenções dentro do site. Então, imagina que eu estou lá viajando no submarino de viagens e aparecesse algo do tipo Oi, Rodrigo, garante sua viagem de fim de ano e relaxe. Então, existem várias formas de você criar intervenções dentro do site. A gente tem um plugin que a gente chama John Site Message que ele pode aparecer de acordo com a navegação, o perfil das pessoas. Então, imagine que a pessoa está em uma página que você tem um bounce rate super alto. É um produto que as pessoas dificilmente avançam para o carrinho depois que elas chegam nele. Ou uma categoria que as pessoas chegam nela e não avançam no funil de vendas. Será que essas pessoas não precisam de alguma informação? Será que eu não posso dar alguma dica? Então, explore isso para, primeiro, validar essas hipóteses. O que essas pessoas precisariam para comprar? Eu brinco que, quando você vai comprar um piano, você não está preocupado só com o preço. Talvez você esteja preocupado como é que isso vai entrar no seu apartamento. Então, imagine que você está vendendo piano e você sabe que as pessoas têm uma alta taxa de desistência ali no meio do processo. Eu poderia simplesmente falar, olha, você quer entender como esse piano vai chegar até a sua casa? E aí você está ajudando essa pessoa a tomar a decisão. Ou uma pessoa que ficou muito tempo parada numa página e a gente ajuda ela a tomar uma decisão ou andar nesse funil ali, nesse fluxo de vendas. Outro exemplo aqui são os pushes. Então, eu comentei do push no Chrome. Ele funciona no Android. A gente teve um resultado bastante legal na Black Friday. E a gente está tendo uma taxa de adesão muito grande no celular através desse canal. E ele é um canal que, apesar de a gente ainda não ter números tão expressivos quanto a gente gostaria no celular, no smartphone, ele serve como um canal de awareness. Ele serve como um canal que vai, de fato, fazer com que as pessoas recebam aquela mensagem e ainda pouco explorado por grande parte das empresas. Acho que o legal desse canal aqui, em especial, que é o canal do push no Chrome, é que você não precisa de um aplicativo para enviar. Ele chega como se fosse uma notificação, um push do WhatsApp. Mas você não precisa ter instalado e nem ter um aplicativo nativo em Android para que você possa enviá-lo. Ele é uma permissão que a gente pede no navegador Chrome e que uma vez que as pessoas aceitaram, a gente pode se comunicar através desse canal. De novo, tenta inteligência. Por isso que eu acho que a chamada desse slide aqui automatiza. Então, eu imagino que eu receba algo ali como, ah, está na dúvida? Vem ver de novo. A gente separou para você até o fim do dia. Então, isso pode ser coisa simples desde um abandono de carrinho como coisas, ah, a pessoa está namorando muito produto e por isso eu vou falar com ela sobre esse produto e aí eu posso deixar a parte desse processo automatizado. Ou seja, quando ela abrir e ver que alguma coisa tem a ver com o contexto dela, isso aumenta a probabilidade dela receber bem essa mensagem e continuar abrindo sabendo que você não está usando isso só para divulgar qualquer coisa de uma forma massificada. Bom, só recapitulando aqui, então, depois da Black Friday a gente pode seguir os mesmos passos para fazer people marketing como eu falei e continuar cadastrando, engajando e utilizar essa base no período de baixa. Então, assim, no primeiro momento aqui que é identificar usuários o principal desafio vai ser encontrar o benefício correto. Então, utilize recursos como social bounce, landing pages, banners que chamem para um cadastro, estimule com que essas pessoas que estejam visitando seu site não vão comprar, elas tenham uma chance de se conectar com a sua marca. E o desafio é entender o benefício, por que elas vão se cadastrar. Então, o benefício tem que ser correto, uma pessoa não se cadastra à toa. Então, se você está falando cadastro para receber promoções, provavelmente ela vai entender isso como cadastro para receber spam, que é como mais ou menos as pessoas reagem hoje com o newsletter. se você botar a proposta que tiveram benefícios, tiveram cupons, tiveram alguma vantagem, deixe isso explícito que isso vai ajudar bastante na sua taxa de conversão. Segundo, entender os interesses. Então, de novo, use o comportamento do consumidor no site, ele é super valioso, use ferramentas de monitoramento, de logs, você pode pegar em sites com ferramentas mais genéricas como o Google Analytics, mas é legal que você tenha as ferramentas que de fato consigam mapear os consumidores que já se cadastraram com a sua marca. Então, você precisa entender quem são as pessoas e ter acesso para falar com elas sem que seja só através de mídia paga. O cria um diálogo autêntico, então menos é mais. A gente já tem uma série de experimentos aqui que demonstram que se eu falar muito com as pessoas, elas saem mais rápido da minha base. Então, é legal que você não encha muito o saco dela. É legal que você tenha travas ali de períodos e intervalos mais altos para as pessoas receberem algum tipo de comunicação, porque quanto mais você fala com ela, a não ser que seja muito relevante, o que é muito difícil ser por muito tempo, especialmente quando as pessoas param de engajar com o seu site, essas pessoas vão acabar enchendo o saco da sua comunicação e vão te colocar na lixeira ou no canal de spam. Explore canais alternativos, eu dei o exemplo da notificação no Facebook, dos posts para o Chrome, acho que são canais que podem surpreender o consumidor aí. Se você usar de forma criativa ou humanizada, com certeza você já vai ter um diferencial das suas concorrentes do mercado. E o último ponto é converter. Então, legal, esse é o resultado desse processo automático, humanizado, que vai aumentar sim o seu faturamento. Eu mostrei alguns números e alguns clientes que a gente já entrega bons resultados. e aí acho que a dica é também fazer essa análise de resultados, não só pontualmente naquele mês, mas olhar para o valor que a gente está construindo em gerar essa base de pessoas e como essas pessoas continuam gerando pedidos, engajando ao longo do tempo. Então, sua métrica de ROI pode mudar um pouquinho, seu cálculo de ROI pode mudar um pouquinho e mostrar benefícios de engajar, de fazer com que essa base volte para a sua loja. Bom, para fechar aqui, a gente está quase completando uma hora de webinar, só reunir alguns aprendizados, então, só para a gente repassar aqui um resumão. Primeiro aprendizado é criar uma base, então, acho que a gente conseguiu demonstrar quão números, quão importante isso é e quão esse legado vai te ajudar nesse período pós Black Friday, pós fim de ano, para um momento de baixo onde você tem uma base e não dependa só de mídia paga para falar com eles. Engajamento, então, continue esse relacionamento, seja autêntico, pense em longo prazo e assim, você vai diminuir esse seu custo de aquisição, na verdade, seu ROI vai ser maior uma vez que você não tem que pagar para falar com uma pessoa que já é da sua base e que está ali engajando e que você já conhece mais sobre ela. Aposte em outros canais, dêem uma chance para canais inovadores, eu acho que não importa o tamanho do seu e-commerce, você já pode começar a pensar em mecanismos diferentes, acho que, especialmente se você é um cliente pequeno, você pode ser um e-commerce menor, um e-commerce pequeno, o seu diferencial pode ser essa experiência que você causa para os seus consumidores, que no primeiro momento não depende de uma super inteligência artificial e ferramentas magníficas, se você tem um volume menor, use isso a seu favor, e crie uma experiência melhor do que os grandes e-commerce, pode ser uma forma de se destacar. E outra, comece agora, quanto antes você começar, mais rápido você vai ter essa base sendo construída e mais rápido você vai ter os seus resultados, então, não espere até o ano que vem, porque se você deixar esse momento sazonal agora acabar, você vai ter muito mais dificuldade de cadastrar pessoas, de engajá-las até lá. Então, se você já começa a aprender agora sobre elas, a gente tem uma oportunidade incrível para aproveitar no momento de baixo. Bom, esses são alguns números da Social Miner, a gente tem 10 milhões de pessoas identificadas para os nossos clientes, mais de 500 milhões de dados de comportamento, são através desses dados de forma anônima, a gente consegue extrair em parceria com o E-commerce Brasil e divulgar relatórios como o que a gente divulgou hoje, o objetivo é educar o mercado, a gente tem bastante requisições de acesso que faz com que a gente aprenda muito sobre esse comportamento e tem grandes clientes, eu listei alguns deles só para a gente ter uma ideia das grandes marcas que já estão usando e aplicando esse conceito de People Marketing. Gente, eu vou terminando por aqui, falei para caramba, espero que tenha mostrado alguma coisa que possa ser válido nesse momento pós Black Friday, vocês vão receber depois um e-mail com esse material aqui que foi apresentado, visitem as nossas redes sociais porque a gente também vai postar esses estudos, então, desde o Facebook e o Instagram a gente sempre está postando materiais e a gente adoraria ter o feedback de vocês e como é que a gente pode pensar nos próximos conteúdos para os próximos webinars. Muito obrigado mesmo. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar aqui, mas, se não, a gente vai encerrando agora. e aí a gente vai encerrando agora. e aí